Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do Youtube, pessoal, beleza, hoje, primeiro de janeiro de 2022, não, meu filho, 23, pelo amor de Deus, 22 acabou ontem, ô meu Deus do céu, eu ainda estou com 22 na cabeça ainda, é 23, aonde que eu estou aqui, meu filho? Ah, estou exatamente aonde que o Rodoanel vai passar, ó, ele vai passar perante as empresas aqui, ó, e vai entrar para aqui adentro e vai sair lá em Birité, aqui do meu lado esquerdo aqui está essas montanhas aqui, que aqui faz parte da Serra do Rola Moça, e aqui é o seguinte, o anel rodoviário passa a beirando as empresas por cima aqui, ó, vai dar sequência beirando por ali também, vamos até um pouquinho aqui na frente para a gente ver como é que queima aqui, ó, trapa aqui adentro aqui, vamos fundar aqui, no meio desse mato aqui, vamos entrar até lá na frente ali, ó, aí vai sair beirando ali, ó, lá na frente ali, ó, aonde eu estou, já está no meu visual aqui na minha direita, aonde está aquele viaduto ali, aqui, ó, deixa eu ver aqui o negócio aqui, conforme mostra no projeto, e aí rapaz, será? Conforme mostra no projeto, perto que é viaduto ali, ó, aonde está esse viaduto aqui, ó, vai ter uma, vai ter aqui, vai ter uma, uma, um túnel, exatamente aqui próximo desse viaduto aqui, ó, vai ter um túnel aqui, ó, lá porque a meia era fora ali, ó, lá porque canta tá fora ali, ó, ali faz parte de Ibirité e tal, que tem toda essa meia era fora ali, ó, a lagoa da Petrobras lá embaixo lá, ó, a lagoa lá, ó, então essa meia era aqui é Ibirité, então aqui é o seguinte, aonde está esse, esse, esse viaduto aqui, onde passa a linha do trem, aqui, vai ter uma passagem inferior, passagem inferior, não, meu filho, um túnel, eu não sei se é naquela, se é nesse aqui, ó, vai ter um túnel aqui, ó, ó, tem um túnel que entra, porque é adentro aqui, ó, e passa debaixo dessas casas, tem umas casas aqui na frente, e o túnel passa por baixo aqui, deixa eu ver aqui, ó, ó, é isso mesmo, ele vai sair, passar beirando essa linha aqui, ó, passando debaixo dessas casas, corta por baixo aqui, ó, e vai sair bem aqui na frente aqui, é esse mesmo, ó, o túnel, vai ter um túnel aqui, ó, vou voltar aqui, achou que eu tava pertinho? Bem longe, só sai que vem pra cá, ó, deixa eu ver aqui, vem pra cá, ó, o túnel vem, vem pra cá, ó, passa por baixo aqui, ó, e vai sair aqui, ó, ó, onde tá o trevo aqui, ó, exatamente ali, ó, aqui embaixo, que é o bairro Olhos d'Águas, do outro lado ali, ó, deixa eu ver, ali, ó, tá a areia NMRV, que é o estágio do galão da massa, e aqui, ó, é exatamente aonde vai passar o anel rodoviário, beirando aqui, ó, quando chega nesse, nesse viaduto aqui, onde tá passando aqui a linha do trem, eu não sei se é daquele ali, se é daquele de lá, ó, é um dos dois aqui, ó, vai ter um túnel. Aí vai ficar forte demais. Vai ficar sensacional. E o negócio é o seguinte, né, só que a obra vai começar só o ano que vem. O ano que vem? É, nós vamos em 2023, 2024 vai começar a obra. Ah, pelo amor de Deus, o povo demora demais, ó, o povo enrolado demais, ó, misericórdia. Aqui, ó, tem esse viaduto aqui, ó, tá vendo? Eu não sei se é nesse aqui, se é no outro, que vai ter um túnel, vai sair quase no trevo, lá de, no trevo do bairro Olhos d'Águas, aqui em Belo Horizonte. E depois de pronto, vai ficar sensacional. Aí vai cortando pra dentro aqui, ó, e vai sair nessa meia da fora aí, ó, e vai embora. Aí sai lá em, sai lá em, em Birité, Betim e tal, que é trem todo. O que é as meia da fora lá, ó? Lá porque é fundo da fora ali, ó, na região do Betim. Vou voltar pra cá, não vou muito pra lá porque eu tô 3km longe de mim. Vou voltar pra cá e mostrar pra vocês que é as montanhas aqui, ó, que é as montanhas aqui de Minas Gerais, meu filho. Que aqui faz parte da seia do Rola Moça. As montanhas aqui, meu filho, é um show! Um show à parte, ó, as montanhas aqui, ó. E aqui do outro lado ali, ó, que é a BR, ali é a BR 040. Vamos voltar pra cá e voltar pra cá, milhão. Voltar e voltar com tudo. Simplesmente mostrando pra vocês aqui, exatamente, onde que o Roto do Anel, de Belo Horizonte, vai passar. Já fiz vídeo aqui, vários vídeos aqui. Tô fazendo mais um de novo aqui porque é o ano que vem agora. Vai começar as obras. Ah, povo enrolado demais, né? Pelo amor de Deus. Chega a sentar o pau esse ano lá uma vez. Não tá liberado, gente? Já não tá tudo liberado? Só vir meter o pau, não. É só o ano que vem. Nossa! Haja paciência, viu? Coisa que eu não tenho é paciência. Voltar pra cá, voltar pra cá, milhão, meu filho. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Você não vai só inscrever em nosso canal, não. Simplesmente não. Você vai acompanhar de tudo um pouquinho, meu filho. É aqui onde vai construir o Roto do Anel de Belo Horizonte, que agora vai sair. Muitos não acreditaram, mas vai sair. Vou estar de olho, vou estar cobrando, vou montar em cima do lombo do Zema agora. Não tem nem mexer com o Zema mais. É porque o Zema já liberou, já, já liberou. Já o lombo já ganhou lá, a empresa italiana ganhou. Agora é só vir aqui mesmo e finalizar a obra. Aí o que acontece? O governo Lula deveria ajudar pra montar em cima. Porque senão o Zema vai rolar. O governo Lula deveria montar em cima pra ajudar, porque o Zema vai rolar. Porque aí é o seguinte, uma empresa começava daqui pra lá, né? E outra empresa começava de lá pra cá, que é de Caeté pra cá. Pra andar rápido. Porque isso aqui não pode ter rolação, não. Porque vai depender disso aqui para dar sequência na obra da BR-381. Depende disso aqui, ó. Do anel rodoviário. Vai depender do anel rodoviário agora. Ó. Ó os motocão. Crê em Deus, Pai, dessas motocas, ó. Então, o presidente Lula vem aqui, aperta o Zema. Diz, não, meu filho. O Zema vai rolar esse negócio há sete anos pra entregar esse rodoviário. Não, senhor. Isso é obra no máximo, no máximo, quatro anos. É obra pra quatro anos. Aqui, ó. Aqui tá as rotatórias aqui, ó. Pra quem dá acesso, pra quem quer retornar, pra quem quer ir para... Pra quem quer ir para... O bairro Olhos d'Água e tal, que tem tudo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Rotatório aí, ó. Então, Lula tem que montar em cima do Zema. Monta no lombo do Zema aí, meu filho. Se deixar por conta do Zema, você vai ver. O Zema vai ficar sete anos pra fazer o rodoanel. E agora depende do rodoanel para liberar a obra da BR-381. Sentido... Governador Varadás, Ipatinga... É... Também... Vitória e tal, que tem todo. Depende disso aí agora. Finalizar meu vídeo aqui. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Você não vai só escrever em nosso canal, não. Simplesmente não. Você vai acompanhar de tudo um pouquinho, meu filho. É aqui onde vai fazer o rodoanel aqui. Esse aqui é o traçado do rodoanel. Vai começar daqui pra lá. Pra mim não é o melhor traçado. O melhor traçado seria lá... Perto do trevo que vai pra Tabirito. Lá é o melhor traçado. Esse aqui... Vem de lá, ó. Tem que vir de lá. Pra vir aqui, pra virar pra cá. Então... O traçado... O traçado que... Lá perto da Tabirito é o melhor traçado que tem. Para... Invita de vir pra cá. Pra voltar pra lá de novo. Lá você entra reto. Já sai lá, né? Na 381 Rodovia Fernandes Dias. Beleza, pessoal? Então... Um abraço... A todos. Rio, meu filho. Ah, eu. Voltando pra cá e voltando pra cá é melhor. Quem tá indo reto ali, ó. Quem tá indo pra lá, tá indo sentido Rio de Janeiro. Um abraço. A todos. Um abraço. 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 Um abraço.